E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Hitman 2, está gratuito aí no Steam, o prólogo E vamos dar uma brincadinha com isso aí, né? A gente nunca jogou Hitman antes, está bonito o jogo E como a gente nunca jogou, a gente vai fazer até um tutorial na gameplayzinha nossa Vamos ver se a gente aprende, Hitman é um jogo que você é um assassino de aluguel, eu acho que é isso, né? Você é o Agente 47, né? Olha o tutorial aí, está aí o clássico menininho, personagem sério totalmente careca aí, né? Mas, extremamente mortal Olá, os gráficos estão bonitos, viu? Eu não sei se é um remake, tem muitos jogos do Hitman Ou se é um jogo novo Mas está extremamente bonito mesmo, olha só Aquele legenda em português, né? Para não ter que ficar sofrendo Muito bem Mas, além do que eu ouço, você tem alguns deles Eu não sei como você, caso você está perguntando Eu estou no programa do Handler Agentes e Handlers trabalham em Unite Você conhece a expressão, conhece o inimigo? Bem, essa parte é o trabalho A conhecimento do inimigo é apenas half a vitória Eu sei, você também precisa saber o seu próprio Eu estou trabalhando Eu comprei o seu caso Impressivo trabalho Impressivo Partemente texto Mas eu acho que o trabalho não é Não é Dizem-me O que sentiu-me O que sentiu-me O que sentiu-me O que sentiu-me? O que sentiu-me? O que sentiu-me? O que sentiu? O que sentiu-me Talvez eu não sou o único que está testado Bem, nós estamos aqui O treinamento básico começa a 0600 horas Eu deveria deixar você para se preparar Também teve uma conversa meio tensa aí Você está certeza disso? Eu estou Não há duas chances de segunda, senhora Burnwood Não aqui Eu escolho ele Posso me inquire o porquê? Um pedido Antisocial Apathetic E não responsável Sem dúvida O show show Mas... Talvez eu vejo a possibilidade Onde os outros veem limitações Não é isso o que o Handler faz, senhor? Nós vamos ver Qualquer pessoa pode matar, Miss Burnwood Ele ainda não lembra nada? Se ele faz, ele não compartilha Nós vamos ver a sua história O hospital na România No entanto Ele mantém Cuidado Uma história inicial aí meio vaga, né? A gente foi, parece que contratado aí por alguma agência Para fazer algum serviço De matar, né? De matar E aí a gente vai fazer o tutorial A gente tem que pegar aquele cara lá E vazar Sem ser detectado ou Sem fazer muita pataquada, né? Vamos lá Já está vestido aqui De acordo A gente tem uma percepção excepcional Se essa mulher para de falar vai ser excelente Apesar de ser o tutorial e ela tem que falar Segurando Ctrl a gente vê mais ou menos as pessoas dentro do barco Barco de mentirinha E ali está nosso alvo, hein? Rapaz, o cara tem uma percepção mesmo sensacional Se a gente tentar entrar, ó Tá bom O guarda me mandou embora A ver se tem uma outra entrada Tem uma entrada ali lateral Vamos tentar ver aqui Tem um cara pegatou ali Ok, a gente não tem o equipamento necessário Vamos... Bom, que bom Que dá para assaltar Espreitando A cara está distraída, hein? A gente bota ele para dormir E logo em seguida Troca de roupa com ele E logo em seguida troca de roupa com ele Muito bem Vamos guardar ele Ele só está dormindo Vamos guardar ele aqui Vamos guardar um menininho aí Vamos guardar roupa É, ele vai ficar dormindo ali E até daqui a pouco Nossa senhora A mãe está falando aí para ter cuidado com um dos guardinhas Porque ele conhece todos os funcionários E fez aqui O veneno de rata O louco Você está indo Bem feito, Iniciato Bom, pegamos um veneninho O que a gente consegue colocar na... Se a gente tiver de costas para o cara Ele não vai descobrir quem Não mova o músculo, amigo Fica quietinho aqui, ó Vamos ver se eles vêm Vem, 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 vem Vamos levar ele aqui Vamos levar ele aqui para o cantinho Seria equivalente a gente estar jogando ele no... Seria equivalente de jogar ele no mar Muito bem A gente abateu o guarda Regroup, regroup Lá temos outro guarda Excelente Estou bem Não deu A gente fez muita lambança logo de cara Muito bem A gente está indo bem Vamos ver se a gente consegue Encontrar aí Alguma coisa Útil Aqui, ó Tem um guarda aqui, ó Vamos atrás dele aqui, ó Nossa, que pancada, hein A gente pega Pega o guarda e Coloca ele num lugar que ninguém vai ver Coloca ele num lugar que ninguém vai ver Pronto Escondemos o guarda Se eu não me engano Se eu não me engano A gente pode pegar a pistola E andar com ela na mão Melhor deixar no... Escondidinha A gente fez um bom avanço Eu acho Tem outro guarda aqui agora Vendo o outro pintar Mas vamos pro segundo andar Que já nós temos convidados Usar o instinto pra ver onde está o nosso alvo Nosso alvo tá pra lá Tá sempre guardado Bem guardado Que a gente consegue se disfarçar Vamos ficar quietinho aqui Ei, eu estou sério Eu vou ser forçado de tomar ação Eu vou ser forçado de tomar ação Eu vou ser forçado de tomar ação Muito bem Muito bem A gente se disfarçou agora de... Arremessando itens Legal É bastante... Tem muitas... Muitas coisas que você pode fazer Eu tenho uma ideia genial Para eliminá-lo com... Com muita elegância Vamos ser... Vamos ser elegantes Beleza A gente sai correndo A gente sai correndo Ah droga Tope a gente E... Tope a perder Tope a perder E... Tope a perder Tope a perder A gente sai correndo Tá pronto? Amém Tomem... Você tá me fazendo olhar mal Cuidado a sua comida Por favor Glendando Eu entendo Bem feito, Initiator É muito bom Você voar Eu me amo Oh, não Eu não Tope a perder Não Eu não Minha esposa está muito insistente sobre isso Minha simpatia Muito bem, vamos ver se a gente consegue brincar aqui Muito bem, a gente irritou a segurança, vamos ver quem vem atrás da gente Muito bem Eles nunca vão suspeitar o que eu fiz? Em vez de segurança virem para cima de mim Quem veio foi o... com licença Com licença, viu? Vamos embora como se nada tivesse acontecido Vamos sair pela porta da frente? Isso, como se a gente não tivesse feito nada Por que o alvo veio atrás da gente visto de segurança? Ai ai Muito bom hein Muito bom esse jogo Foi super elegante A gente só fez uma lambança para conseguir fazer o tutorial Mas tá bom, olha Por hoje eu vou fazer só o tutorial mesmo E depois a gente vai fazer o restante Muito bem está completo o tutorial A gente sabe agora mais ou menos como funciona esse jogo Por que eu não tinha a menor ideia Sabia que tinha que ser stealth Mas... A gente não está acostumado com isso A gente está acostumado a fazer um... Igual o Rambo, né? O Rambo é muito velho, né? Igual o John Wick, velho John Wick é mais moderno Então é isso aí pessoal A gente só brincou com o treino mesmo E vai deixar o prólogo aí para um próximo episódio E último, né? A gente só vai fazer esses dois episódios aí Brincando aí com o capítulo gratuito, né? O prólogo Acho que vale a pena baixar e brincar É bastante divertido A gente não chegou a fazer muitas coisas diferentes Tipo... Tinha veneno Tinha marreta Tinha todo tipo de recurso Que a gente poderia ter feito Mas... A gente meio que acidentalmente Eliminou o alvo Mas tá bom Eliminado Tá eliminado Fica assim então Gostou? Deixa o seu like Se inscreva no canal Na hora de nossos vídeos A gente vai fazer mais um episódio de Ritme 2 Deixa um comentário aí para a gente A gente sempre gosta de talento Fica assim Até o próximo vídeo Viva Amizade!